O que vamos fazer neste vídeo é analisar duas fontes diferentes de ondas, uma estacionária e outra em movimento. Apenas para vos dar números concretos, vamos considerar que a fonte em movimento se desloca a uma velocidade de 5 metros por segundo para a direita. O que vamos analisar é onde se situam as cristas da onda que se propaga a 3 ou 4 segundos. Vamos considerar que em ambos os casos estão a ser geradas ondas que se propagam com uma velocidade de 10 metros por segundo. Podem tentar visualizar esta situação considerando, por exemplo, que são ondas sonoras. Se bem que, no entanto, as ondas sonoras no ar propagam-se a uma velocidade muito, muito superior a 10 metros por segundo. Vamos manter este valor apenas para tornar os cálculos mais simples, em especial relativamente à fonte que está em movimento com uma velocidade de 5 metros por segundo para a direita. É a principal razão para que a matemática envolvida seja simples. Ora, ambas as fontes imitem uma onda que se propaga a uma velocidade de 10 metros por segundo. E o período da onda será igual a 1 segundo por ciclo. E se o período é 1 segundo por ciclo, fazemos o inverso disso e obtemos a frequência da fonte emissora, podemos chamar assim, que corresponde à frequência da onda e que é igual ao inverso disto. E o inverso de 1 é 1, o que dá 1 ciclo, 1 ciclo por segundo. Se demora 1 segundo para fazer um ciclo completo, significa também que, num segundo, a onda descreve um ciclo, portanto, 1 ciclo por segundo. Vamos analisar o que acontece aqui. Vamos pensar. Considerando que uma crista ou um pico foi emitida há exatamente 1 segundo atrás, onde estará esse pico agora? Vamos analisar a onda criada pela fonte estacionária. Esta fonte emitiu um pico há 1 segundo atrás. A onda propaga-se radialmente, afastando-se da fonte. A velocidade é radial e está a afastar-se. Precisamos definir uma direção em sentido, uma vez que se trata de uma grandeza vetorial. Afasta-se da fonte a uma velocidade de 10 metros por segundo. Se foi emitida há 1 segundo atrás, irá estar a 10 metros numa direção radial da fonte. Talvez isso seja exatamente aqui. Vou desenhar um pouco melhor, assim. Ora, um pouco mais nítido. Está melhor. A crista estará nesta posição. Agora, relativamente a esta fonte, em que posição estará o pico que esta fonte emitiu há 1 segundo atrás? Talvez queiram desenhar uma circunferência de raio de 10 metros à volta desta fonte, mas ela não estava aqui há 1 segundo atrás. Estava a 5 metros para a esquerda. Lembrem-se, esta fonte move-se com uma velocidade de 5 metros por segundo para a direita. Portanto, há 1 segundo atrás, esta fonte estava 5 metros para a esquerda. Talvez estivesse mais ou menos aqui. Portanto, a crista que ele emitiu há 1 segundo atrás não se vai situar a 10 metros desta posição. Vai estar a 10 metros deste ponto. Vou copiar isto e colar aqui. Copiar e colar. Vou colocar aqui. Isto é onde está a fonte agora. Isto é onde estava há 1 segundo atrás, onde emitiu esta crista que se propagou 10 metros. Isto não é muito preciso. Isto não é muito preciso. Vou desenhar assim. Isto é 5 metros. Isto é 10 metros. Acho que percebe a ideia. Vou continuar. Vamos analisar as cristas que estas fontes geraram há 2 segundos atrás. Esta fonte é estática. Se emitiu a crista há 2 segundos atrás e sabendo que a onda se propaga há 10 metros por segundo, a crista estará a 20 metros na direção radial do centro da fonte. Irá aparecer algo com isto. Estou apenas a representar a crista das ondas. Se imaginarem um tanque com água para o qual é tirada uma pedra, as cristas representam as zonas mais nítidas da onda, que se espalha radialmente, afastando-se do local onde a pedra caiu. Relativamente a esta fonte, mais uma vez, não podem simplesmente desenhar um círculo à volta dela, uma vez que não se encontrava nesta posição há 2 segundos atrás. Estava aqui. Estava aqui há 2 segundos atrás. 1 segundo atrás, estava 5 metros para a esquerda. 1 segundo antes disso, estava 5 metros para a esquerda. Esta crista que foi emitida depois estará 20 metros afastada radialmente deste ponto. Vou copiar e colar isto. Copiar e colar. O centro não vai ser este, nem este. Será neste ponto que a fonte se encontra 2 segundos depois. Vamos ver outra vez. Vamos ver outra vez. Vou utilizar cor de rosa. E relativamente à crista que foi emitida pelas fontes há 3 segundos atrás, afastou-se da fonte 30 metros na direção radial. Mais 10 metros em relação à anterior. Estará aqui. Estará aqui, assim. Esta fonte é estacionária. Não se move ao longo do tempo. E relativamente a esta fonte. Não estava nesta posição 3 segundos atrás. Estava aqui. 1 segundo atrás, estava aqui. 2 segundos atrás, estava aqui. 3 segundos atrás, ali. Ou seja, a crista irá estar afastada radialmente 30 metros deste ponto. Mais uma vez, posso apenas copiar e colar aqui. E deve estar centrado relativamente a este ponto. A este ponto. Agora, vamos apenas pensar um pouco sobre qual a frequência medida por diferentes observadores. Vamos situar um observador aqui. Na verdade, em qualquer ponto à volta desta fonte. Podemos colocar um observador aqui. E podemos colocar outro observador aqui. Qual será para este observador a frequência da onda? A cada segundo, ele vai receber um pulso. Bem, há um conjunto de coisas que temos que analisar primeiro. Em primeiro lugar, qual é o comprimento de onda desta onda aqui? A cada segundo, é emitido um pulso. Há um segundo atrás, os pulsos emitidos propagaram-se 10 metros. Depois é emitido outro pulso. Os pulsos estarão separados por um segundo. Mas uma vez que se propagam 10 metros por segundo, vão estar também separados por uma distância de 10 metros. Portanto, o comprimento de onda, neste caso, é igual a 10 metros. A distância entre estas duas cristas é igual a 10 metros. E nesta situação aqui? Depende do lado. Depende se a fonte se está a aproximar de nós ou se se está a afastar. Que é a situação com esta fonte. Quando se move em direção a nós, emite um pulso. Vamos considerar que emite um pulso aqui e depois desloca 5 metros para a direita, antes de emitir o próximo pulso. Em vez de estarem separados 10 metros, neste caso, a distância é encurtada em 5 metros. Estes pulsos estarão apenas separados por uma distância de 5 metros. Nesta situação, o comprimento de onda é igual a 5 metros. Podem verificar isto visualmente. A distância aqui é metade desta distância. Estes pontos estão separados por 5 metros. Para o observador do lado esquerdo, se estiverem no sentido oposto do movimento da fonte, quando iniciam o movimento, a distância será de 10 metros. Mas cada segundo a fonte desloca-se 5 metros, afastando-se de vocês. O comprimento de onda observado aqui será igual a 15 metros. E conseguimos visualizar isso. Essa é a razão pela qual eu representei isto assim. Agora, qual é a frequência recebida aqui? Este observador tem um pulso a passar por ele. Irá demorar exatamente um segundo para a próxima crista chegar a ele, uma vez que se desloca a uma velocidade de 10 metros por segundo. Portanto, irá receber uma crista ou um ciclo por segundo ou uma frequência de 1 Hz, o que faz sentido. Esta fonte é estacionária. Estão em repouso relativamente um ao outro. Estamos a falar de física clássica. Não vamos entrar na área da relatividade. Mas a frequência observada é a frequência desta fonte. E nesta situação? Cada uma destas cristas está separada a 5 metros desta fonte. Se imaginarem que isto era uma espécie de comboio que segue em direção a este observador, cada uma destas cristas está separada por 5 metros, mas desloca-se a uma velocidade de 10 metros por segundo. Quantas cristas é que vão percepcionar por segundo? Vão receber duas. Esta irá demorar meio segundo a chegar a vocês e no próximo meio segundo esta crista irá também passar por vocês. Ou podem dizer que esta crista demora meio segundo para vos alcançar e esta demora um segundo. Por isso vão ver duas. Podem descrever o que acontece usando duas grandezas diferentes. Podem dizer que o período nesta situação é igual a meio segundo por ciclo. Ou podem invertê-lo e dizer que a frequência recebida, a frequência observada, é igual a dois ciclos por segundo. Concluímos que este observador percepciona uma frequência superior à deste observador aqui, uma vez que estas frentes de onda ou cristas passam por ele mais frequentemente. Isto porque a fonte se desloca em direção a este observador, estão a aproximar-se. Este observador, por sua vez, vai experienciar exatamente o oposto. Vamos considerar que esta crista está a passar por ele agora. Quanto tempo demorará para a próxima crista percorrer estes 15 metros? A onda propaga-se 10 metros por segundo, o que significa que demorará 1,5 segundos. 1,5 segundos por crista, o que corresponderá ao período da onda para este observador. Se fizermos o inverso disto, 1,5 é igual a 3 meios, portanto será 2 terços de, ou podem dizer que completa, 2 terços de um ciclo por segundo. Quando esta fonte se está a afastar do observador, a frequência, ou frequência observada, será inferior à frequência original da fonte. Quando a fonte se está a aproximar do observador, a frequência é mais elevada. Isto pode parecer-vos uma coisa bizarra, mas é algo que certamente já experimentaram em algum momento. Chama-se efeito Doppler, poderão já ter ouvido falar. E é exatamente o que vocês experimentam quando estão, por exemplo, próximo de uma passagem de nível de uma linha de comboio. Mas cuidado para não se aproximarem muito. Se um comboio se começar a aproximar, vocês apercebem-se do seu apito. É um som muito agudo. E depois do comboio passar por vocês, à medida que se vai afastando, o som do apito do comboio parece mais grave. Portanto, quando o comboio se está a aproximar, o som do apito é alto e tem uma frequência elevada. Quando se está a afastar, o som é baixo, grave, tem menor frequência. Espero que o facto de ter desenhado desta forma vos ajude a compreender visualmente por que razão isto acontece. A razão por que estes pontos, estas cristas, estão mais próximas quando a fonte se move na vossa direção do quanto se afasta. No próximo vídeo, vamos analisar este efeito de uma forma mais matemática, para que possamos reduzir algumas fórmulas que relacionam a frequência observada com a frequência original emitida na fonte.